Cristóvão Malczewski, reitor da Missão Católica Polonesa do Brasil. É com alegria que nossa comunidade e igreja o acolhem e dás boas-vindas. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade em vir de Porto Alegre para celebrar e compartilhar conosco dois momentos que ficarão para a história de Virmont. Inauguração do Memorial do Imigrante Polonês e custo do pai da colonização polonesa em Virmont, Ladislau Radez. Na mesma forma, saudamos e damos as boas-vindas a vice-consul da Polônia, senhora Monika Kubik, e secretário-consular Paulo Kohan, ambos no Consulado-Geral da República da Polônia em Curitiba. Para nós, é grande alegria ter entre nós, representante do país de nossos antepassados. Saudamos também a presidente da Brascoa Nacional, Maria de Lourdes Kuhani, de Curitiba, representante da família do homenageado Ladislau Radez, que, orgulhosos, vieram de várias cidades do Paraná e outros estados do Brasil para acompanhar a homenagem ao abô, bisabô, trisabô. Saudamos todos os outros visitantes e comunidade paroquial de Virmont. A celebração de hoje é especial, em homenagem ao Dia Municipal do Imigrante de Lourdes, Lei Municipal 510, de 2020, sancionada pelo Prefeito Neymar Granossi, data que deve ser comemorada e lembrada no dia 25 de maio de cada ano, lembrando o dia da chegada do primeiro colonizador na antiga colônia Malapaga. Neste ano, estamos adiantando as comemorações um pouquinho, quase duas semanas para alinhamento com as comemorações do 33º aniversário da emancipação política de Virmont. Os imigrantes poloneses em suas bagagens traziam poucas coisas. Entre estes pertences, colocavam a estampa do ícone de Nossa Senhora do Monte Claro e também crucifixos. Com fé inabalável, trabalhavam no solo brasileiro e nas horas de lazer sempre tinha festa e alegria. Convidamos o Padre Malczewski para as suas saudações. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. O Senhor esteja com vós, Ele está no meio de nós. Em nome de todos que farão saudados, desejo agradecer ao Senhor Geraldo por esta manifestação da cordialidade, da hospitalidade, do município e da parroquia de Nossa Senhora do Monte Claro. Continua o torrento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.